Ei amigos, por que vocês querem brincar comigo? Que cheirinho aí! Vai pra lá, hora de tirar minha bunda! Eu quero brincar! O que você tá fazendo aqui, cara? Deixa aqui, eu quero brincar com vocês! Vai pra lá, você não faz parte do bando! É teimoso, cara! Ah, vamos lá, o que é que você vai? Kiko, vamos lá, o que é que você vai? Já disse que o seu olho ia sair fora, cara! Ok, vamos lá, o que é que você vai? Como você é teimoso, cara? É, verdade! Sai fora! Se você me fazer, só eu brincar! Eu vou brincar de qualquer jeito! Como dizer o Kiko? Como você é chato, cara! Sai pra lá! Eu não disse que eu ia brincar com você de qualquer jeito! Eu só vou estar com vocês! Vem me pegar, vem me pegar, né? Ai, eu peguei! Que menina teimosa, esse cachorro! Que, ei! E você? Vem me pegar comigo também! Sim! Já não dissemos que não? Ai, como vocês são chatos! Eu sou criança! Ai! Ai, como você não tem hora? Ai! Ai, como você é cobrou? Sei! E aí E aí E aí